Oh, que soninho gostoso. Quer tá de dia? Não, tá de noite ainda. Papai só veio te dar um beijo, tá? Agora dorme. Dorme com Deus, meu filho. Dorme com Deus. Tá difícil, André? Não. Tô te admirando. Será que nem assim, olhando pro nosso filho que você ama tanto e que tanto me critica pelo mimo que eu dou, será que nem assim você pensa em partir pro segundo? Quem sabe dessa vez uma menina? Olivia, eu não te critico apenas pelo mimo que você dá pro Guilherme. Mas também pelo abandono. Não, abandono não é a palavra. Pela desatenção que você tem com ele. A palavra mais adequada, desatenção. Porque às vezes você dá muito mimo e logo depois você não sabe nem da agenda dele, se ele vai ter médico ou se ele tem dever pra fazer. Só isso. Eu sempre te esperei pra jantar, é verdade. Mas também você nunca me criticou tanto. Vamos conversar sobre isso, senão que a gente vai acabar brigando. Eu vou botar uma roupa e como alguma coisa pertinho de você, nós vamos cedo pra cama. Mamãe, eu tenho um dia duro pela frente. Tá? Eu vou botar uma roupa e como sempre puede comprar a gente.